E aí, aloha! Só pra vocês saberem, estamos aqui na Feira Internacional de Cotelaria e hoje eu vou mostrar pra vocês o que os melhores artesões Portugal, Espanha, França, Japão, Rússia vão ter aqui com a gente Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo tipo passeio Olha, já de intimão eu falo, deixa seu like, deixa sua curtida Se subscreva aqui no canal pra receber mais vídeos bacanas como esses e se liga que a partir dessa feira vai ter muita coisa legal Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Malta, olha quem eu achei aqui escondido Olha só, Sérgio Enfermeiro Prepper Vem galera, tá bombando Chama a galera pra vir, Sérgio Bora pessoal, isso tá mesmo muito bom Cheio de equipamento espetacular Facas incríveis, é mesmo pra virem Fiquem em casa, aproveitem uma manhã de sábado Venham mesmo ver isso, tá muito bom Aí malta, cadê, cadê, cadê Já encontrei o Paulo, tá faltando você Vamos lá, vamos lá Estamos esperando vocês aqui Vem, vem colar que tá linda a feira Tá linda, vem colar com a gente Tô dizendo que essa feira só tem gente importante Se liga aqui, ó Ricardo Hotshots Olha, chama a galera Chama a galera pra vir, Ricardo Desculpa, não consigo O cara tá emocionado Galera, vem, vem O cara não consegue nem falar Olha pra cara dele Tem mochila ali sim Pois assim, só faz assim pra galera vir Bora galera Bruto Já começa a brutalidade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.